Como Posso Esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito num guatanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí Sem pagar A conta E mais uma vez O destino Nos apronta Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito num guatanapo Escrito num guatanapo A alegria me tomou Não parei Não parei mais de dançar E você foi Embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Que o suor foi contra mim Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui Fui atrás Não encontrei Saí Sem pagar A conta E mais uma vez O destino Nos apronta Que seja Apenas Um vendaval Que o amor Vença No final Oh Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí Sem pagar A conta E mais uma vez E mais uma vez O destino Rasgou Seu número O único contato Lembranças Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Sair Sem pagar A conta E mais uma vez O destino Nos apronta O destino Seu número Obrigado.